Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e eu acho que eu não deveria ter liberado essa BP aqui, viu? Não deveria, sabe por quê? Porque eu não tenho bloco de construção, eu não tenho o bloco de concreto, eu deveria ter focado lá na BP de concreto primeiro mas agora que eu comecei a construir essa aqui, já era, mano, vou ter que deixar rolar aqui e vai bastante aqui, vai mil e poucas peças de construção 2 aqui, né, nessa brincadeira se eu fizesse lá primeiro, lá não ia tantas peças e eu já começava a acumular os blocos apesar que também não falta tanta coisa pra construir lá não, viu? Eita, isso aqui eu tenho que tirar daqui, pô, isso aqui era a minha cola da Judite, da Mini Judite aqui, ó, não falta muita coisa, dá pra liberar, pô dá pra liberar libera aqui essa construção, aí trabalhadores tem o suficiente ah, inclusive os trabalhadores aqui estavam... então, aí aqui é o seguinte, ó aqui não vai ter jeito, né? nós vamos ter que trabalhar aqui com areia e com calcário então vamos colocar uma planta de separação desse lado aqui e aí eu já automatizo logo tudo, né? fica... eu não consigo acostumar onde fica essa porcaria desse negócio onde é que fica mesmo, mano? ah, fica aqui, tava escondido aqui, ó fica na parte de... edifícios para veículos planta de classificação de minério tá, então eu vou colocar ela tipo aqui assim vou colocar ela... é que ali vai cal... ah, tá, eu vou colocar o seguinte, ó não tirar material daqui, então aqui eu posso classificar algumas coisas deixa eu até dar um pouquinho mais de espaço aqui tem espaço, né? não precisa ficar... esse mapa é grande pra cacete, eu ainda não me acostumei com isso aí essa planta aqui deixa eu já fazer a torre aqui também de controle aí aqui a gente pode trabalhar tirando areia acho que eles descem aqui, tá? vamos pagar essa construção então tu vai construindo todo o resto lá, né? a gente vai fazendo outras coisas aqui põe aqui, ó saúde baixou, ó tô perdendo população, ó por mês eu posso fazer o decreto da saúde mas aí... bom, aí tem unit sobrando decreto da saúde sempre é bom paga um de unit, dá pra pagar dá pra pagar pra população manter, né? quando tá dando pra pagar com comida a gente paga com comida a saúde é... tem a clínica já? deixa eu ver é, mesmo que tivesse eu não teria remédios, né? então... tanto faz vamos lá aí aqui nós vamos fazer o seguinte ela vai separar areia ela vai separar calcário e ela vai separar rocha e talvez um pouco de terra e talvez um pouco de terra é... a saída D eu vou trocar não, deixa a D aqui por enquanto deixa a D aqui por enquanto aqui vai ser o seguinte eu preciso de um triturador eu não lembro porque que não tem o triturador nessa BP direto aqui e depois ainda tem o triturador grande, né? vou colocar o triturador aqui dessa forma ele vai triturar rocha em calcário trazer pra cá já já editei a área, né? isso aí nós vamos entrar aqui, ó escavando na altura zero cadê o zero? cadê o zero? não tem zero aqui? não vai um mesmo vou entrar escavando aqui, ó assim na verdade tinha zero sim e aí vamos pagar pra você aqui uns seis caminhões e dessa torre aqui vamos tirar uns três tratores e passar pra cá quatro tratores, beleza? dois eu coloco pra calcário e dois eu coloco pra areia porque areia eu vou ter que mudar ainda, né? aí a saída da rocha uma esteirinha granel daqui pra cá eu vou inverter o calcário com a areia aí porque pra cá vem calcário se eu passar a esteira aqui em linha reta eles conseguem pegar o material aí calcário aqui e calcário aqui certo? a entrega do carvão é manual mesmo isso aqui é pra fabricação de cimento eita, tá com bitoneira de concreto dois putz tem que trocar tem que ser a umpo e aí a areia a gente tem que trocar aqui pra é que essa areia aqui é areia de quartzo, né? tem que trocar pra areia comum e aqui aqui e aqui certo? e a areia vem daqui pra cá e daqui pra cá ela tinha uma entrada aqui eu não sei porquê não lembro mas eu preciso garantir esses recursos básicos bom, basicamente é isso, né? sobra uma saídinha de terra ali que eu vou colocar aqui só um armazenamento a granel pequeno porque vai sair pouca terra daqui e aí eu ponho ela na terra manter vazio só pras casas acontecer acho que basicamente é isso, né? deixa eu liberar a construção senão não adianta nada, pô vou fazer lá o boto das BP isso aqui eu tenho que tirar fora vou tirar fora e aí é betoneira de concreto aqui, ó é A1 hum, o cano inverteu aqui filha da mãe aqui, ó uma aí aqui a outra só que invertido, né? aqui a outra tem que trocar esse cano aqui não posso esquecer a outra aqui já tá conectada e a outra aqui espelhada assim vai ter que trocar esse cano aqui aqui e aqui certo? porque senão ele não conecta aqui só puxar um pra fora aqui e cancelar esse aí já chegou a água aqui do outro lado é a mesma coisa conheço minhas BP, pô? aqui e aqui pronto aí já chega a água aqui também solta a pausa beleza bom, ele tá aguardando já vamos liberar essa construção aqui então, ó prioridade máxima nela e aí já vai separando, né? areia e pedra areia e pedra areia e areia e areia e já tem calcário aqui, ó era essa a intenção mesmo depois que a gente pegar a entrada aqui aí eu separo dois tratores pra pegar só areia essa torre aqui despeja aqui deixa eu deixar livre eles despejam em qualquer um disponível, não é? eu acho vou precisar testar isso bom, o unit tá dando conta o petróleo tá dando conta a juditizinha ela não decepciona, tá? a bichinha é braba, meu irmão ó aqui, ó a fumacinha subindo tudo tranquilo combustível mano, ela não decepciona isso aqui tá marcado assim porque eles tão tentando chegar aqui, ó tem que desligar isso aqui, ó pronto mais algum com problema? não esse aqui esse aqui eu deixo ele aqui, ó exatamente pra pegar se precisasse mas agora também não precisa mais então vamos deixar ele normal aqui porque eu já deletei aqui, né? não sei se vocês viram aqui mas eu já deletei já não tem mais aqui onde eu extraí é petróleo inclusive nem tem mais o petróleo ele ficava aqui, ó era aqui? é, era aqui, né? só sobrou só o terreno a terra batida ó, os armazenamentos aqui já estão sendo feitos eita, já tem bloco de construção aqui 300 e pouco ok ferro também já tá enchendo borracha tá aqui tem um excedentezinho, tá? nessas fábricas aqui, ó rola um excedente e aí a gente pode utilizar isso pra manutenção eu vou pausar essas fábricas aqui, ó certo? porque essas daqui são pra peça de construção 3 então não precisa entregar material aqui essas aqui tem que construir e essas daqui também tá? e aí por enquanto o depósito de peça de construção 3 também pode pausar e esses de entrega de aço também pode pausar por enquanto não precisa deles é, assim tá bom nice já começou a separação aqui do material prioriza aqui solta a pausa prioriza aqui prioriza aqui ó, já tá produzindo cimento já tá de brincadeira, pô? ó o cimento aqui na esteira respeita a minha história só que provavelmente travou tudo aqui por falta de claro peças de construção, né Marcelo? tem que fazer o comércio aqui não tem jeito mano, madeira é a salvação do early mid game aí depois que você tem só a produção de bloco de concreto aí é GG digo pra fabricar peças de construção, né? aí como a bichinha vai bonita olha ó, tudo cheio os buffers ó óleo óleo leve óleo pesado ó é que não tá cheio porque eu queimo, né? o excedente, ó o excedente é queimado não, e na série passada meu Deus do céu, mano tinha um cara aqui o cara ficou acho que uns 15 episódios falando ó, não tá funcionando mano, não tá funcionando tá esse esquema aí sobra óleo pesado e óleo leve mano, e o bagulho e eu queimando o excedente e o cara 10 episódios falando e a BP funcionando e combustível disponível na base inteira e o cara mano, tem gente que não tem jeito é impressionante, cara eu fico impressionado tem hora que falar pra vocês, viu? é... parou a pesquisa? tá? porque eu coloquei pra esvaziar aqui, né? lembra, né? só que aqui eu já posso colocar de novo pro normal na verdade manter cheio, né? a manutenção eu mantive, tá? com o boost porque atualmente tá chegando em 570 mas eu consigo pagar isso aí né? pra resolver isso aqui era só eu construir outro outra manutenção, né? outro depósito de manutenção mas eu tô conseguindo pagar isso aí, tá tranquilo tá estabilizadinho, tá? agora aqui eu tô preocupado mais mesmo com a fabricação aqui dos blocos, ó essa é a minha preocupação atual o bom é que quando não eles tão conseguindo pegar das saídas, né? só que daqui da areia acho que eles não tão conseguindo pegar não ah, eu tenho que colocar se o caminhão tiver cheio rejeitar droga, ó jogo bonito jogo bem feito pronto, a pesquisa voltou tem que ficar de olho nas áreas de designação de mineração porque às vezes elas chegam no no limite e você nem percebe, tá? principalmente a de cobre e fel você coloca pra fazer e acaba esquecendo de voltar lá pra conferir, tá? sempre dá uma olhadinha pra ver como é que tá pra não faltar o minério, né? na produção ih, rapaz, ó tá embaçado aqui, viu? o negócio tá feio deixa eu já fazer mais um pra cá e já pluga aqui já caramba, será que algum dia eles vão colocar a esteira diagonal? pensou? vou soltar a pausa aqui solta a pausa aqui mas ainda falta um pouquinho dá pra dá pra segurar voltei a produzir peças de construção aleluia ó, aqueles só tão parados, ó porque eles não tem onde jogar o calcário mas já já vai ter, ó porque já tá construindo já isso aqui eu posso pagar? posso já tem pagado da areia, né? que é o que tá entupindo aqui vacilei falta quantas? falta 17 a areia que tá me travando aqui aí, consegui pronto, agora eles voltam ao normal ó lá, a areia vai sair, ó e aí libera vai a areia nesses quatro aqui e aí qual receita que vai nesse troço aí, Marcelo? então, vai todas que não tem problema ele usa a receita que entrar por exemplo, a receita que eu vou usar aqui pra fabricar tá? vai ser cimento mais areia mais cascalho, ó e água, né? e aí produz o bloco essa vai ser a receita que eu vou usar tá? mas eu posso selecionar todas sem problema que ele usa aqui a que precisar copia aqui as configurações, ó cola cola e cola se caso faltar população eu dou uma pausa na na metade lá da da indústria do aço, tá? que por enquanto eu fiz a indústria do aço cedo demais cedo demais demais, demais era pra ter feito ela praticamente depois que eu fizesse isso aqui, ó eu me empolguei me empolguei desculpa tô nervoso ó, o triturador já vai começar a trabalhar certo? rocha pra cascalho o buffer de cascalho vai ficar aqui ele produz 24 pra 24 cada um consome 9 não é o suficiente, né? não é o suficiente pra essa produção é que se eu não me engano nessa BP era o triturador grande mas não tem problema tá, né? vamos fazer outras BPs, tá? eu só quero só adiantar todo o processo produtivo inicial principalmente a parte de peças de construção 3 tá? que é onde o jogo começa de fato, né? depois dela minha manutenção voltou a cair descobri qual que foi o problema da minha manutenção aqui, ó de novo a entrega do carvão inclusive a outra indústria do carvão vai ficar onde? aqui atrás, não é? vai começar a me preparar já pra isso já, viu? aqui, ó que beleza aqui tem carvão, hein? isso aqui é só pra brincar esse carvão aqui, ó inclusive tá no osso, né? não, mas tem bastante ainda tá tranquilo já vou até colocar pra limpar aqui a altura 0 aqui também, ó que aí eu já vou me preparando aqui, ó até aqui ih, rapaz deu zica aqui peraí não era isso, não altura 0 aí até aqui até aqui e até aqui aqui e aqui aí aqui ainda tem mais um pouquinho, né? só que deixa eles pegar o o grosso mas tá difícil o negócio aqui, viu? de fazer essas entregas aqui atenção, já tá subindo na manhãinha de novo tá de rua aqui eu vou ter um probleminha, né? aqui eu vou ter um probleminha que é o seguinte vai faltar trabalhador eu já coloquei prioridade máxima na entrega das peças que estão sendo produzidas acho que essa aqui eu já posso fazer também aí eu vou pausar lá a BP do do aço aqui, ó pausar metade dela aqui aí sobrou 2 pronto 15 trabalhadores certo? tem essa outra aqui também que eu tô no produzindo cadê? a inicial aqui, ó na verdade já tinha que ter desconstruído ela já tá só me atrapalhando aqui pronto 30 trabalhadores disponíveis dá pra apagar aqui? não dá nem aqui e nem aqui bom, mano, tem só o pés que resolveu, né? sabe o que tinha faltado lá na mini Jodite? vou mostrar pra vocês aqui às vezes é um negocinho aqui, ó tá faltando o cano de saída do da da água poluída da produção de de borracha vocês lembram onde era minha produção de borracha? minha produção de borracha era aqui, ó e aí o que que acontece quando não tem borracha? quando não tem borracha você não tem manutenção né? mas agora já tá produzindo aqui sem parar já de novo eu tenho unit por enquanto pra pagar a necessidade mas um boostzinho nessa borracha aqui não custava nada, viu? custava 0,25 por mês, né? mas é interessante aqui, ó boostzinho 24 de borracha só pra aumentar esse buffer borracha é importante aqui no início aqui, peraí é importante o jogo inteiro, né? e aí? como é que tá aqui as peças de construção? tá indo, ó agora só faltam as fábricas praticamente a parte da é, faltou armazenamento ainda vai 1300 peças de construção 2 aqui, mano não é barato se tem uma coisa que isso aqui não é barato parece que a manutenção voltou a subir aleluia ó, a borracha já ficou verdinha de novo, ó produção do ferro ficou vermelho de novo deixa eu ver se aconteceu alguma coisa lá cobre tá ok cobre tá sempre ok isso mesmo vai ter problema com cobre no early game não, o ferro tá ok também podia até dar uma aprimorada nesse ferro pra aumentar esse buffer mas acho que não não precisa não já coloquei mais um stacker aqui, ó fazendo minhas próprias montanhas já essa aqui vai pra quem não percebeu ainda essa aqui vai ser a área da Judite de verdade, tá faltou trabalhadores tá se eu tirar o impulso de muita comida eu consigo colocar mais gente aqui pra dentro o correto mesmo seria fazer outra fazenda mas aí eu precisaria de mais gente então vamos botar gente pra dentro deixa eu ligar aqui o farol e fazer mais comida e o navio ah, descobriu outra plataforma de petróleo vamos botar ele pra pirulitar vem pra cá agora vai muito tempo parado aí já mais uma fazendinha aqui pode soltar a pausa sem prioridade máxima e aqui a gente engata daqui pra cá é isso é isso prioridade é aqui né eu acho que já tá torando já a produção de blocos ó o que que vai acontecer aqui vai faltar areia vai faltar areia calcário dificilmente falta porque vai travar aqui toda hora mano nossa esse negócio de separação de minério é uma porcaria mano o buffer dele é muito pequeno é horrível esse buffer dele tinha que ser umas 4 vezes maior que isso pelo tamanho do maquinário tinha que ser umas 4 vezes maior que isso você pegar um armazenamento 4 por exemplo ele ocupa o espaço de 2 armazenamento 4 sacanagem tem que fazer outro desse aqui só por causa da areia não dá né é sacanagem demais eu vou fazer o seguinte é como já tem muito calcário vou dizer um saco isso né ah tá aumentando a quantidade de trabalhadores porque deve estar fazendo as fábricas lá é isso mesmo pode pausar aqui até que enfim né vai sair isso aqui é eu tinha que aumentar a população mesmo não tinha jeito aumentar a prioridade dessa daqui por enquanto essa areia aqui ela dá conta vou ter que fazer um morrinho aqui mano de calcário deixar separado aqui não consigo construir aqui em cima não aqui dá e aí pluga daqui pra cá você não deixa nem fazer a curva de acho aqui pra cá espeta aí mano espeta aí Zé não tem distância pra espetar lá what peraí não é possível que não encaixe aqui eu acho que encaixa pior que não encaixa não tem nenhum lugar aqui que ele aqui ele deixa é filha da mãe não tem saída é cortar ele pra cá acho que agora vai manutenção resolveu mesmo assim colisão de terreno isso aqui tá uma beleza colisão de terreno de novo você tá de sacanagem comigo né aqui dá daqui pra cá daqui pra cá aí dá até pra entregar já solta a pausa prioridade máxima nesse aqui ah Marcelo por que você faz esse negócio aí nos morros é porque aí eu ganho altura né eu ganho altura de despejo tá vendo se eu faço ele no chão eu não tenho muita altura mas se eu ganhar pelo menos alguns metros pra cima já sabe multiplica muito a quantidade de material que eu consigo empilhar pronto aí beleza agora que eu tenho bastante aí que eu posso fazer vamos mudar essa área aqui pra cá agora vou pegar um pouquinho de areia aqui aqui ó você pensa que vai depois voltando oxi o fogo é essa pronto vai encher os meus buffers de areia aqui fica só calcário bom todas as construções foram feitas produção de bloco de concreto agora tá no talo quer dizer não tá no talo né pra ela ficar no talo eu preciso de mais rocha sendo triturada então o ideal é que eu trouxesse todas as entregas de rocha pra esse aqui né então vamos parar de entregar a rocha aqui ó aqui aqui e aqui toda a rocha que eu encontrar vai pra lá tem esse aqui também né comida subiu de novo e aí tá chegando mais gente área verde bonita pra plantar hein coisa linda posto de combustível está sem combustível ih rapaz o que aconteceu ué hum a água não tá chegando aqui ai 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 eu esqueci de fazer a parte aqui da desalinização peraí que já vai voltar ao normal já só deixa eu até tirar o impulso aqui já tem borracha suficiente já já tem vamos fazer aqui a extração peraí que eu esqueci de colocar aqui uma bomba de água pode pôr aqui do ladinho da água da água da água com ácido não tem problema com ela aqui certo aí o destilador pô apesar que eu tenho uma água parada aqui faz um tempão né eu tenho peça de construção pra levar essa água pra lá tranquilo será que essa água da conta da caldeira lá eu vou levar pra lá essa água 3 de altura ó vou ensinar pra vocês um macete de canos subaquáticos pra quem não conhece é possível fazer isso aqui no jogo deve estar tá ali você só tem que encontrar os pontos que permitem você fazer o serviço pior que aqui como é areia talvez seja um problema peraí deixa eu remover um aqui voltar um pouco mais pra trás acho que eu tenho que ir pro lado aqui rapaz será que eles tiraram será que não dá mais pra fazer lá no fundão do mar acho que removeu não tá dando pra entrar na água cano é a que vai quebrar vou parar Marcelo peraí deixa eu só voltar tudo aqui fazer um teste aqui ó lá não dá mais não ó lá não fica mais não tá vendo deixa nem construir ó removeram removeram então cancela o que eu falei aí voltou eita já encheu de novo é muito rápido é muito rápido tava vazio não tinha nada de combustível nos dois ó agora como é que já tá tá vamos fazer então a parte aqui do que eu falei que ia fazer e parei né cadê o destilador básico aqui destilador básico vou ter que colocar ele tipo aqui assim é que vai ter que entrar carvão nele colocar ele tipo aqui assim ó é acho que aqui é bom aqui é bom a receita vai ser essa aqui aí bom vamos fazer primeiras saídas esse aqui pode encaixar direto aqui em cima esse aqui encaixa daqui pra lá assim não sei porque que ele fez essa voltinha aqui mas deixa ele nossa aqui é improvisão tá esse aqui esse aqui aqui aí a entrada da água pode ser aqui direto e o carvão aqui tá sendo no improvisaço pode ser o 2 é que o 2 pode ser o 1 eu vou priorizar a entrega disso aqui rapidão e o restante acho que dá pra pagar né acabando meu unit pronto consegui pagar tudo só não tem população ainda e aqui é carvão beleza faltando 28 trabalhadores quanto é que falta pra chegar mais gente aqui nessa bagaça acho que tá construindo é o restante das fábricas aqui ó deixa eu pausar já começou já aí 20 trabalhadores pode desligar aqui que agora eles já não conseguem mais chegar ali mas não tem problema só queria que terminasse de construir logo aqui entrega rápida aí pronto água salgada sendo bombeada entregue pra cá junto com o carvão vai virar 36 de água por mês é o suficiente? ai boa pergunta eu preciso de 48 ué travou a ué por que você não pode usar esse ah tá tem que liberar aqui pra salmoura também aí pronto aí saem os 3 tipos de líquido aqui agora salmoura é ácido e água poluída ela fica trocando ele vai alternando sozinho porque ele consegue dar conta de 60 por mês de qualquer um deles e eu não produzo 60 por mês de nenhum dos 3 bom acho que isso aqui me garante pelo menos o suficiente pra hora de emergência eu tenho essa aqui né disponível posso soltar ela a qualquer momento tirar a coleira dela aqui a qualquer momento acho que eu tenho que tirar o unit aqui da manutenção tinha esquecido senão também eu não consigo pagar a plataforma lá de petróleo e aí zoa tudo se conseguir faltar pagar a plataforma ó tá vendo tem petróleo bruto aqui ó vamos dar o upgrade nesse cabra aqui pra aumentar pra 4 tá bonito aqui viu aqui eles estão fazendo o serviço deles pode puxar até aqui por enquanto vamos alterar a área de trabalho agora dessa torre agora eles trabalham aqui ó e aí a gente pega esse finalzinho aqui e puxa até aqui por enquanto e aqui pode derrubar tudo pode passar o reio aqui é a área da grande judith respeita ela tá acabando minha água aqui ó vai ter que desalenizar não tem jeito porque eu tô consumindo muita água nessa brincadeirinha aí de acho que eu vou fazer os coletores de chuva aqui viu vai me dar um respiro aqui os coletores de chuva tem espaço assim ó é tá errado né eu consigo plugar o cano aqui vai aqui não Marcelo tá conectado um no outro aí tem que ser assim assim eu consigo pagar isso aqui custa 20 mas posso liberar a construção a média de 3,5 aí por mês cada um não costuma usar esse cabra não mas daqui pra cá daqui pra cá ó a chuva aí ó just in time meu reservatório de água aqui tá com quanto de água porra falou que tá acabando pô 4.500 de água aí ainda quer matar do coração mas a manutenção foi de novo pro espaço ué por que que eles não tão jogando areia aqui ah é porque eu rejeitei peraí pode ligar a entrega aqui eu rejeitei caminhões cheios de areia pronto tubulação toda feita e aí provavelmente eu vou dar um copia e cola aqui né e solta a pausa vou ter que dar upgrade nesse cano tá eu só tô fazendo ele 1 pra pra dar conta é então galera meu erro aqui foi o seguinte ó quando eu removi a rocha daqui desses sorters o que que aconteceu como a torre ela é específica você tem que especificar o lugar onde ela solta se eu não falar pra eles que uma rota de saída de exportação é aquele sorter que recebe rocha lá do outro lado do mapa eles vão ficar travados aqui e aí eles pararam com rocha dentro do 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 negocinho ali né e aí parou a produção de ferro de novo né oita bomba viu mas agora já liberei outra vez por isso que a manutenção da pingolada outra vez porque parou de produzir aqui ó mas aí voltou de novo já tá separando aqui já os minérios certo finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio tá construindo aqui valeu falou o what's in the end tchau tchau